Música E sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui do canal Destec E no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas coisas legais e interessantes A começar por essa figure aqui que foi emprestada para o vídeo pela nossa amiga e parceira Loja de figures e miniatura Saluli que tem aqui no canal o quadro Saluli Mania Então confira aqui todos os endereços da loja Se você quer figures de qualidade, coisas diferentes Se você é colecionador e precisa dar um presente, está aqui o endereço da Saluli E vamos ver aqui então essa figure muito interessante Que é dessa linha aqui da X-Ray Deluxe Que é uma linha nova que foi lançada que faz os personagens como um raio-x Então de um lado você tem o personagem certo e do outro você tem como se fosse um esqueletinho Então aqui é bem bonita essa embalagem aqui de plástico Eu não consigo abrir essa embalagem sem estragar Então por isso eu não vou abrir Tem que tirar aqui ó, praticamente você tem que tirar com muito jeitinho que eu não tenho Ou tem que cortar aqui ó, senão ela vai acabar rasgando Então a linha X-Ray Deluxe aqui Essa linha de figuras E caiu aqui um boneco do cenário Tem aqui de um lado então, ó que legal Mostrando em detalhe né, como que a figure ficaria E do outro lado da embalagem tem aqui Harley Quinn Símbolo da Harley Quinn né, descuadrão suicida E aí embaixo a gente pode ver aqui ó, Harley Quinn E tem um selo que mostra que é um produto original ó Esse selo holográfico garante a originalidade do produto né Então vamos ver aqui, muito bonitinha que é Então sem tirar da embalagem Ela vem aqui com o martelinho dela Olha que bacana E olha que legal que é Olha esse raio de luz Olha que legal, parece que nem o professor do objetivo do meme né Olha que bacana, você vê todo o interior dela Então aqui ó, ela com o capuzinho De um lado você tem a personagem E do outro você tem uma versão raio X Mas não só raio X Mas com órgãos Olha aqui ó, o pulmão, o intestino Estômago Enfim, tem os órgãos dela aqui Meio, meio gore Eu acho bem legal porque é caricato né Cartunesco, não chega a ser uma coisa forte É uma brincadeira né Então bem, bem legal aqui ó A bomba Aqui você pode tirar então o bracinho dela Obviamente esse bracinho aqui que tem carne né Você troca pela bomba E também a mãozinha dela Tem aqui a mãozinha segurando a pistola Bem legal, bem interessante aqui A Harley Quinn E aqui então Temos os 360 graus aqui da embalagem O reflexo da minha ring light Mas aqui está muito legal e muito bonita mesmo Essa figura da loja Saluli Isso e muitos outros produtos Você encontra lá no saluli.com.br Então é isso aí, muito bacana Vamos ao próximo item E continuando aqui o vídeo Mostrando algumas outras coisas legais Vamos para mais alguns itens interessantes Esse aqui Eu tenho desde pequeno Eu achei aqui em casa Como você sabe a gente tem aqui uma coleção Aqui no canal Embora o cenário atual não tenha tantos itens né A gente vai reestruturar Isso é uma réplica da primeira pokeagenda do Pokémon Lá da região de canto Então tem os 150 Pokémon iniciais Isso daqui eu tenho desde criança mesmo Quando saiu Pokémon no Brasil Ela é bem legal Você aperta aqui o botão do lado Para desbloquear E eu vi esses dias alguém vendendo isso no mercado livre Por uma fortuna Essa é da Tiger Da Tijer Aqui ó De 95 98 Essa aqui Nossa, já tem 20 anos isso daqui Enfim Essa aqui não é usada assim Que eu comprei De lugares usados Que era a minha mesmo né Você aperta aqui para recetar Tem uma caixa de som aqui Veio naquela embalagem em plástico Enfim E aí você liga Ela faz esse barulhinho Vem o logo do Pokémon Tecnologia da época né E aí vem o Pikachu Você aperta o Enter Aí você põe seu nome Sua idade e tal Põe o Enter Vem Page Que é para você saber informações sobre os Pokémon Então você vem aqui Você pode digitar o nome Ou colocar aqui Page O número Então vamos colocar o Mewtwo aqui 150 Aí ó Mewtwo Só Você aperta aqui para o lado para ver o nome Para baixo eu achava muito legal isso Tem uma animação do Pokémon aqui Aí tem aqui A altura dele Né Métro e centímetros É Centímetros aqui Nessa escala aqui de medida E o peso em libras Escala de medida Isso aqui vai ser tempo né Enfim Aqui o peso em libras Tipo genético Aqui poder Força 8 E os ataques que ele tem Aí você tem que ficar aqui ó Confusion Disable Swift Barrier Enfim São os ataques que ele tem E aqui mostra ele fazendo uma animação de ataque E aqui tem a biografia dele Falando que ele foi criado em laboratório Né Aqui ó Pelos cientistas Né Aqui ó Ele tá contando tudo Enfim Essa é a biografia aqui do Mewtwo Aí para baixo Não tem nada Você volta Aí a gente pode Tem um espaço Você pode desligar Ligar lá de novo Quit É para você sair lá da descrição do Pokémon Né Vamos ver um outro aqui ó Page Aqui Número Vamos colocar o 25 Ó 0 25 Que é o Pikachu Então aqui tem ó Pikachu Aí vem aqui as informações dele E o legal é essas animaçõezinhas ó Vamos sair Quit Favorite É aqui Ah é uma senha Eu não sei qual que é a senha que eu pus na época Não faço ideia Sort Aqui você pode escolher por tipo Por exemplo Por tipo Aí você digita Acho que é Quer ver? Por exemplo Grass Tipo grama né Acho que é grass né Que eles colocam Isso ó Type Grass Enfim Se não vou colocar aqui ó Type Vamos pôr file Ahn Fai Miss Magic Enfim Boa pergunta Não lembro como é esse Strange Aqui eu posso pôr um peso E você vai Vai Achando aqui Os Pokémon E aqui é para você capturar Pokémon Tem que ter a Sua senha Aqui ó Password Clock Aí tem aqui o meu nome Luiz Olha 6 de 8 de 2018 Tá funcionando A data até agora Meia noite e 46 Eu acho que o horário tá certo também Aí para desabilitar o som E aí vem aqui Uma calculadora Isso ó Aqui ó Vamos ver 22 mais 8 Igual É aqui no Enter Ele faz alguns cálculos Então bem legal né Para a época É uma coisa bem interessante Principalmente pelo formato Eu sempre achei muito bacana O formato aqui Da Pokédex Do Pokémon Um outro item mais comum É aqui o mangá Primeiro mangá do Zelda Ocarina of Time Saiu aqui Em português né Então tem esse mangá do Zelda Agora aqui no Brasil Deixa eu colocar a câmera Um pouquinho mais para trás Ele é da Planet É da Panini Comics Esse mangá aqui então Conta toda a história Do Ocarina of Time Né Bem legal Eu já foliei ele em banca Esse aqui eu não tinha aberto ainda Para poder mostrar melhor aqui Subi um pouco só A câmera E ó Ele vem com marca páginas Ó Bem legal Ocarina of Time Bem bonito Bem interessante Aqui a Triforce Então marca páginas normal E aqui ó Perfect Edition Porque é a edição Completa né Do Ocarina of Time Todo com esse Hot Stamp aqui Em dourado Aqui ó Muito bacana E aí tem aqui ó A história Tem o marca página da Zelda Que é integrado A orelha da capa né É o marca página Uma orelha E ó As artes Muito bem feitas né Já tem um outro do Oracle Oracle of Ages Ou Systems Mas eu acho que ele não está em português ainda Ó lá Bem interessante aqui ó O arco Idade adulta ó É muito bem feito Esse estilo de De desenho De animação Ó O começo de uma jornada Aqui ó É bem legal mesmo Ó Muito bonita Ó as artes Que tem Link vs Link Né Que é o O Dark Link Ó lá E tudo em português mesmo né Eu achei muito legal assim Muito bonito E interessante Esse Ó o Ganon O Ganon E obviamente ó O mangá Ó o começo dele é todo colorido Ó que bonito ó Ele parece um Um HQ No começo ó Porque ele é todo Todo em cores ó Muito bonito mesmo Essas artes Aqui ó São bem legais ó Bem interessante Ó E é como a maioria Dos mangás premium né Que tem as primeiras páginas Em cores A Shonen Jump Faz isso ó O arco da infância E a idade adulta né O mangá Então começa a ler Ao contrário Como ocorre mesmo Nos mangás Ó que legal Essa imagem aqui ó É ó Desde o começo mesmo Do pre-sequel né Da história anterior aqui Antes de você acordar Lá na sua casa né A gente dormindo ó Bem interessante Pra quem é fã de Zelda Como eu Pra mim Zelda é uma das coisas Mais bonitas que fizeram Ó A Golcoma né O inimigo lá Aquela aranha A mim Zelda é uma das coisas Mais fascinantes Que já fizeram na humanidade E isso aqui ó Falando em Zelda Eu encontrei naquelas lojas De brinquedo antigo Deixa eu subir a câmera aqui Inclusive eu já fiz um vídeo Sobre essa galeria Dos brinquedos antigos Que tem aqui no centro De São Paulo Perto da Angabaú Eu não abri Eu comprei isso aqui Por se eu não me engano Quarenta reais ó E é a trilha sonora Original Importado Japonês Do Wind Waker E olha quantas faixas É duplo ainda ó CD duplo Aqui E eu achei incrível Porque ele é original Importado CD duplo Hoje a bateria Dessa câmera Tá acabando direto Então não sei O que ele pegou O que não pegou Mas enfim ó Original Importado do Japão Disco duplo Lacrado E eu paguei Quarenta reais nele Eu acho que quando eu vi lá Falei Nossa Isso aqui é sonho de consumo Mas vai ser um absurdo Aí eu perguntei Para o vendedor o valor Aí ele me falou Eu falei Nossa Eu não acredito Então por isso que eu Eu consigo ter acesso A essa trilha sonora Em outros lugares Tipo internet E tal Então esse aqui Eu vou manter lacrado mesmo Como coleção Ah mas você pegou uma coisa Para manter lacrada Não vai aproveitar Na realidade hoje Eu nem ouço CD Eu nem tenho lugar Para passar CD Na realidade Os computadores hoje Os notes vêm sem né Então eu prefiro manter Como um item de coleção Lacrado Para ter Porque já é bonito assim De enfeite E isso pode até valorizar Com o tempo Eu sei que ele tem um encarte Aqui dentro Porque dá para enxergar Aqui por cima Que ele ainda tem um encarte Tem algum lado aqui Eu sei que por uma dessas frestas Aqui Eu consigo ver Que tem E eu vi na internet Que ele tem tipo Um livrinho aqui Tem um encarte dentro Que eu já vi Imagens desse encarte Na internet Então como eu comprei Ele lacradinho assim Nunca tive nada assim Tão Valioso Entre aspas Então eu vou Manter Assim por enquanto Aqui ó Tem um encarte Aqui ó Tinha uma parte Que eu lembro Que se eu colocar O olho aqui Pela borda Eu até consigo enxergar Um pedacinho Da arte Que tem aqui ó Mas enfim Bem interessante Está aqui O CD da trilha Original Do Wind Waker Um dos melhores jogos Aqui da franquia Zelda Que teve uma Polêmica grande Porque todo mundo Esperava um Depois do Ocarina of Time Um outro Zelda Hiper realista né E aí lançaram Um cartunesco O Toon Link Aqui o Link Cartoon Feito em Cell Shading Que é esse visual 3D Mas que lembra uma HQ Que é uma história em quadrinho Então é isso turma Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tanto desses itens Como os da Saluli Que como vocês podem ver Pela manga da minha camisa Eu gravei em outro dia Aquelas coisas da Saluli Mas emendei aqui Com o vídeo de hoje Já devolvi Para a loja Por isso que não está aqui Mas espero que vocês tenham gostado Como sempre a gente pede Aquela ajuda e contribuição ao canal Deixando seu like Curtindo o vídeo Nos seguindo Compartilhando Interagindo nas redes sociais Afinal Sua ajuda e participação É fundamentalmente importante Para o canal É isso aí Antes que a câmera desligue De novo sozinha Até a próxima Aqui eu me despeço E eu fui Tchau, tchau De volta ao formato raiz Do canal do Stack E fui O canal do céu Se inscreve no canal Tchau, tchau Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto